Fala galera aqui quem fala com vocês é o Samuel e tamo aqui com GTA 5 mais uma corrida aqui e vamos nessa já começou explodindo aqui já deu uma amassada no meu carro vamos lá lá está no moto fantasma então dá pra ir tranquilo aqui caralho todo mundo passou direto de primeira aqui vamos lá já tá ali na frente vamos lá ver se vai dar pra fazer de primeira só no seu lado ah não velho vamos lá tentar de novo nossa tem último tá aí tem que dar esbarrada ali raspar no começo vamos ver se vai dar ó parece que essa vai dar ó aí sim é uma maneira vai em terceiro eu acho que essa aqui eu vou fazê-la de novo no modo GTA que deve dar aquela confusão vamos ver aqui segunda volta já eu estou tentando aqui o terceiro a verdade primeira é essa aqui ó primeiro lugar ver se vai de primeira ó ó tá aqui quase é nossa o terror também e vamos lá tentar de novo o caralho os carinho nem sei onde que eles estão Aff, velho, cara, o carro rodou. Que merda, hein? Ah, agora eu tinha que dar. Vamos lá. Ó, aí, essa foi. Ó, um cara me descendo ali. Tá doidão demais. Vamos lá. Isso aí vai dar pra acabar em terceiro. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto aqui. Eu vou fazê-lo no modo GTA de novo. Bom, galera, eu voltei aqui. Vou fazer a corrida de novo no modo GTA. Empolgante. Vamos lá, confirmar, continuar. Vamos lá, esperar aqui, pronto pra jogar. Esperar a galera aqui. Vamos ver aqui, três prontos. Vamos lá fazer uma aposta aqui, né? Fazer de muito, né? Fazer uma aposta de mil. Vamos lá, gente. Só falta três. Aí. Vamos lá. Caralho, o carro já explodiu. Vamos ver se vai dar pra restaurar aqui. Aí. Meu tente pegar a corrida ainda. Nossa, agora vai dar uma confusão aqui. Aí, vai começar a rodar já. Espero que passar lá. Vai tudo direto. Não sei que eles arrumam. Isso, que bug é esse? Nossa, menina, olha isso. Tá bom. Pode pegar mais um pulso. Sempre bem. Rápido. O GTG se fugiu, já. Ah, Rafa. O parque do tombo ali. Olha lá. Que sem força ainda. Ah, aqui tá de novo. Olha lá. Ah, a caixinha. A caixinha lá, tira aqui. Nossa, que rafido. Aí, do outro lado. Não, não. Foi direto. Vamos lá tentar de novo. Mas acho que muita gente não passa ainda não. Nossa senhora. Que bosta. Essa restaura. Agora essa vai. Essa tem que ir. Então, raspar. Aí, ó. Tá incertinho. Que isso? Ah, velho. O carinho me empurrou. Só pode. Credo. Caralho, meu carinho. Saiu morto. Do carro. Ó, velho. O carinho tá... Os carinho já tá dando a volta. Ó, essa vai. Essa tem que ir. Agora eu não tô conseguindo. Antes eu tava conseguindo. Caralho, tem um carinho explodindo ali. Ó, que vacilão, velho. Vai ficar explodindo agora. Não fiz nada pra ele. Errou. Ó, velho. Passei direto. Pera aí. Acho que vai dar pra ir no Robreza aqui, hein. Nossa, velho. Só passar por baixo aqui, ó. Só no Robreza. Nossa, vamos fazer a corrida agora rapidão aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Quer dizer, agora tá fácil. Só passar por baixo. Nossa, tem um carinho explodindo todo mundo lá. Vocilão. Deixa eu ver se eu consigo agora. Tá, errou. Dê, toma. Matou. Só passar direto. Aí em pé. Não se pode não. Pronto. Logo em aqui, ó. Por baixo. O criador não pôs um checkpoint no meio da pista, mas automático. Essa aqui deu. Fiquei em quarto, né. Mas... Se ver se tá... Viu primeiro. Aí. Bom, galera. É isso aí. Falou. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma